Eu vou tirar você da fila de levar pro camarote A casa tá bombando, só não entra quem não pode O som batendo forte, desse jeito ninguém viu A mulher a vindoida na champanhe de 10 mil Bebe e fica louca, quer beijar na boca Segura que ela vai tirar a roupa Pira, tira, desce até o chão E no final da noite vai parar no meu colchão Bebe e fica louca, quer beijar na boca Segura que ela vai tirar a roupa Pira, tira, desce até o chão E no final da noite vai parar no meu colchão Eu vou tirar você da fila de levar pro camarote A casa tá bombando, só não entra quem não pode O som batendo forte, desse jeito ninguém viu A mulher a vindoida na champanhe de 10 mil Bebe e fica louca, quer beijar na boca Segura que ela vai tirar a roupa Pira, tira, desce até o chão No final da noite vai parar no meu colchão Bebe e fica louca, quer beijar na boca Segura que ela vai tirar a roupa Pira, tira, desce até o chão E no final da noite vai parar no meu colchão Bebe e fica louca, quer beijar na boca Segura que ela vai tirar a roupa Pira, tira, desce até o chão E no final da noite vai parar no meu colchão Bebe e fica louca, quer beijar na boca Segura que ela vai tirar a roupa Pira, tira, desce até o chão E no final da noite vai parar no meu colchão Bebe e fica louca, quer beijar na boca Segura que ela vai tirar a roupa Pira, tira, desce até o chão E no final da noite vai parar no meu colchão Música Música Legenda por Sônia Ruberti